E aí caras, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independentemente do horário que você tiver aqui, ligado no centro de mídias, é com muita satisfação que a gente continua essa trajetória dos aprofundamentos e eu tenho uma surpresa aqui que me deixou muito satisfeito em poder trabalhar nessa pegada que a gente vai ver hoje. E pra falar dessa surpresa, bota no LED, eu vou ler aqui com vocês. Olha lá, a gente tá no números, também importam que é a unidade curricular, o aprofundamento é hashtag quem divide e multiplica e vocês se lembram, eu tenho falado isso com certa frequência, que a gente tem como abordagem principal aqui a humanização dos números, trazendo a matemática como um alicerce, como uma ferramenta fundamental pra que a gente compreenda os dados a partir de uma questão social. As ciências exatas, elas não são frias e elas dialogam numa pegada interdisciplinar, numa pegada multidisciplinar com as ciências ditas sociais. E como a gente vai ficar aqui num plano muito mais prático, é com muita honra que eu trouxe você aqui pra fazer uma tabelinha copilotar a aula comigo, nada mais, nada menos. Olha que bacana, a gente vai misturar história com números, a gente vai misturar o professor de história com a professora de matemática. Seja muito bem-vinda, professora Ilana. Olá, estudantes da segunda série. Eu sou a professora Ilana aqui do Centro de Mídias. Hoje eu tô com aprofundamento aí de educação financeira em conexão. E é com muita honra que eu aceitei aí o convite do professor Alcidias Guerreiro. Sempre agregando aí, espero contribuir pra aula de hoje, viu professor? Muito obrigada pelo convite. Tamo aí, tamo junto. Muito bom e vai contribuir bastante. A gente também não pode esquecer aqui de relevar algo muito bacana, que quando eu fiquei sabendo me emocionou bastante, que é a audiência que o Centro de Mídias tem entre a galera que precisa de uma necessidade especial. Portanto, eu sou um homem de 53 anos, tenho cabelos compridos, uso barba, estou de blazer cinza, com uma camiseta em homenagem a um filme italiano chamado La Grande Bellezza, com o principal personagem que é o Jeppe Gambardella e a professora Ilana, vocês já vão ver, ela é linda, maravilhosa, mas vamos deixar que ela se autodescreva. Por favor, professora. Eu sou de altura mediana, tenho cabelos castanhos, meus olhos são claros, mais ou menos claros castanhos. Eu tô com blazer preto, hoje aqui em São Paulo tá frio, e tô com um lenço colorido. E as nossas intérpretes aí de Libras, queria mandar um beijão pra elas, é a Kayane e a Yasmin, né, que estão junto aí com nós na aula. Beijo Kayane, beijo Yasmin, obrigada aí por interpretar, se é assim que se fala, interpretar nossa aula. Isso, fundamental, o trabalho delas. E o trabalho delas vai oscilar, bota no LED, olha lá. A gente tá vendo, é o componente número 4, trabalho, política e pensamento econômico, estamos na integrada número 4, hoje é a aula número 6, a gente vai falar de pós-capitalismo e automação. Fecha em linha aqui que eu preciso dar alguns toques. Professor Ilana, eu gosto de diálogo. Sim. Então a gente vai conversar bastante, às vezes eu vou ser seu cosplay de aluno, às vezes você será a minha cosplay de aluna. A gente aprende que capitalismo é um sistema econômico, as pessoas tratam desse sistema muito mais num pensamento econômico, quando na realidade, em si, ele é um pensamento social. Porque ele sobrevive da exploração sistemática do trabalho, numa produtividade onde tudo é industrializado. Quando eu falo exploração do trabalho, a gente tá pensando no ser humano, certo ou errado? Sim. As pessoas trabalham e são explorados nesse exercício produtivo e recebem em troca salário. É. E eu vou fazer agora uma provocação, professora. Vamos lá, aceito. E se de repente não tiver humanos trabalhando, será que ainda é capitalismo? Há trabalho, mas ele não é mais feito por humanos. E aí, envolvendo essa pergunta, é possível isso acontecer hoje? Acho que não. Eu acho que o ser humano não é substituível. Eu acredito ainda no trabalho humanizado. Eu acredito no ser humano. Eu acho que ele precisa, tem que ter. A máquina, ela vai ajudar, ela é um suporte, mas o ser humano, ele é insubstituível. Aí, nesse momento, 2020, nós estamos falando em 2022, e é uma opinião da professora Ilana. A professora Ilana é fofa, é romântica. É uma romântica. Eu queria comungar da opinião dela, mas, infelizmente, nós já temos aí N, uma quantidade expressiva de exemplos. De robôs. De linhas de produção que nós não temos mais humanos. E aí, como que a gente vai falar capitalismo se a gente não tem mais exploração do trabalho humano? É por isso que a nossa aula de hoje, vamos lembrar. Volta pro LED, volta pro LED. Professora, o que que tá escrito aqui, ó? Pós-capitalismo. Pós-capitalismo. A gente já tá entrando numa fase produtiva, aonde os postulados, aquilo que a gente tinha como verdade absoluta do sistema capitalista, começa a se chocar diretamente com as qualidades, com as características que a tecnologia vai se aprimorando e vai dando um novo formato, vai dando uma nova identidade a isso. Quer ver uma coisa? Olha lá. Vamos pular aqui. Vamos ver a nomenclatura. Vamos ver o conceito de capitalismo. Nós já vimos, a gente só vai retomar. Professora Ilana, por gentileza, lê pra nós aqui. É o sistema social, grifado aí, pra quem tiver, tá grifado, sistema social mediado por contratos, contratos também grifado, de produção no qual o capitalista, investidor ou patrão, explora o trabalho, é grifado, explora o trabalho, obtendo dele o lucro gerado da relação entre o custo de produção e a riqueza gerada. Dá um tempinho aqui. Isso aqui é só pra lembrar vocês que quando eu exploro o trabalho, é dele que se advém algo que vulgarmente a gente chama de lucro. Na realidade, o trabalhador produz N riqueza, mas eu pago uma parte dessa N riqueza que foi produzida, tá? Porque o restante, a chamada de mais-valia, vai ficar comigo, que sou o patrão, é daí que eu vou aferir meu lucro. Lembrando que a gente tá dando o conceito aqui tradicional de capitalismo, mas eu já abri a aula falando que caminhamos para o pós-capitalismo. Continua lendo, professora. Então, a esmagadora parte dos produtos e serviços, também grifado, é feita em escala fabril, grifado, e vendida, grifado também, para abastecimento das pessoas. E quem são essas pessoas? São os consumidores. Isso. Capitalismo é uma sociedade de consumo também. Bem, ele se estabelece no século XIX e trabalho, a gente já viu esse conceito, é toda atividade que gera riqueza. Não é igual a tarefa. Tarefa é uma coisa, trabalho é outra. A maior parte das pessoas trabalham de forma assalariada. Há uma parte das pessoas que são empreendedoras e trabalham de forma autônoma. E há uma parte de pessoas que trabalham explorando o trabalho dos outros, que a gente chama de capitalista, investidor ou de patrão. A gente está olhando o LED e a gente percebe que a relação entre homem e máquina, a partir do conceito do trabalho, ela sofre profunda transformação ao longo do tempo. Pô, professora, lê pra nós aqui qual foi o primeiro modelo da relação entre homem e máquina. Lê pra nós. O que está escrito aqui? É o artesanato e a manufatura, ferramentas e máquinas de tração animal. Reparem que nesse momento, ela leu pra nós aqui, né? No momento do artesanato e da manufatura, o que acontece? O homem, ele é fundamental na cadeia produtiva. Por quê? Ou ele tem ferramentas que são movidas manualmente, daí o nome manufatura, e o máximo que ele usa é energia de tração animal, ou do vento, ou do curso da água. Ainda assim, o homem é fundamental. Vou fazer uma pergunta relativamente fácil e que muito provavelmente eu vou concordar com a professora Ilana. Professora Ilana, esse modelo existe até hoje ou ele deixou de existir? O artesanato. O artesanato. Ele existe até hoje. Hoje. Em menor escala. Oi? Em menor escala, né? Isso. Ela adiantou que eu ia perguntar. Ah, desculpe. Não, não. Ó, ele existe. Mas hoje ele é a regra ou ele é a exceção? Ele é a exceção. Ele é a exceção. Infelizmente, porque é tão bonito, né? Então, ela é romântica, eu falei pra vocês. Eu tenho inveja dessa doçura, desse romantismo. Então, avançamos e chegamos à sociedade fabril a partir do século XIX. Lê pra nós, querida. É fabril que inofatura as máquinas e energia sintética. Desculpe. Isso. Olha lá. Agora, pra aumentar a produção, a gente padroniza uma matriz e começa a fazer ali toda uma replicagem disso através de um processo mecânico. Esse processo mecânico não é mais movido pelo braço do homem. Não é mais movido pela perna da avó quando tá naquela máquina de costura antiga. Não é mais movida por moinho de vento. Não é mais movido por lombo de animal. A energia passa a ser sintética agora. E, a partir do século XIX, e esse modelo dura até hoje, a maior parte da energia advém de hidrocarburetos. Sendo que o mais comum de todos é o petróleo. Muitos historiadores, inclusive, dizem que nós vivemos na era da sociedade do petróleo. Mas não acabou aí. Vamos para a próxima. Chegamos aí à transição do século XX para o XXI. Então, permanecemos no século XXI. Professora, lê pra nós. É a automoção, a microeletrônica, o comando remoto, robotizado e a inteligência artificial. E aí, eu vou agora para a professora, sem romantismo. Sem romantismo. Sem romantismo. Preto no branco. O que aconteceu com o trabalho humano nesse modelo? Diminuiu. Diminuiu até o ponto de... Quase inexistir, né? Quase inexistir. Algumas linhas de montagem. Elas já serem totalmente automatizadas. Com o 5G. Conhece o 5G? Conheço. Vai começar agora. Se expandir, né? Com o 5G. A velocidade. E a intensidade de dados. Mas será tão ampla. Mas tão ampla. Que a gente entra numa outra era. As pessoas muitas vezes não sabem disso. As pessoas imaginam que o 5G é uma continuação do 4. Não. Vai mudar totalmente as nossas relações com a conectividade. E vai ser uma conexão. Vão ser dados tão intensos, tão profundos e tão rápidos. Que a gente vai conseguir controlar os robôs com eles se movendo. Nossa. Mudar o comando em movimento. Isso. E aí você vai ter carros que não precisam de motoristas. Nossa. Geladeiras, chuveiros. Eletrodomésticos que não precisam de pessoas para operá-los. Nossa. E já armazéns. Inclusive um aqui do lado já. Aqui pertinho na Grande São Paulo. Onde tem uma empresa de logística. Onde os robôs vão, guardam as coisas. Pegam, encaixotam, levam para o caminhão. Nossa, que bacana. Você fala bacana, mas aí surge uma demanda. Não, é bacana pela velocidade, né? É bacana pela velocidade. E eu nunca pensei em 2022 viver isso. Pois é. Para nós é uma grande revolução. É uma revolução. Só que isso, de alguma forma, abre-nos a demanda é. O que vai acontecer com o trabalho humano? Porque as pessoas precisam de trabalho. E que é tão importante. E que é tão importante. Daqui a pouco a professora vai comentar essa relação. Porque olha o que acontece. A gente vai passar a aula agora para poder compreender quanto custa produzir. Não é, Iulana? As pessoas acham que produzir é só chegar lá e ir fazendo. Não. Não, é algo complexo. É algo que demanda projeto. É algo que demanda planejamento. E as pessoas têm que saber fazer continha. Exato. Se não... Tá? Olha aqui. Vamos para o LED. Olha lá. Vocês têm aqui a união. Quando eu vou arquitetar o custo de alguma coisa que eu vou empreender, eu tenho a junção de dois tipos de investimento. Vamos lembrar. Ah, capital não é dinheiro. O capital é a riqueza usada para investimento. Nós temos o capital variável e o constante. O capital variável é a força de trabalho. Que até então é humana. Que até então é humana. E aí a gente tem também o capital constante. Que são as ferramentas, são todos os insumos, que é toda infraestrutura não humana que nós usamos na produção. E aí pode ser instrumentos, máquinas, o local, a matéria-prima. A junção desses dois custos faz com que eu tenha a composição orgânica do capital e impacta diretamente na taxa de lucro. Porque eu tenho que ter uma receita que cubra o meu capital variável e eu tenho que ter uma receita que cubra juntamente o meu capital constante, né? Porque se isso não acontece eu tenho prejuízo. Agora o que é importante antes de passar a bola para a caneta matemática da professora Ilana? Olha lá. Quanto maior gasto do capital constante em relação ao capital variável, menor a taxa de lucro. Então o que eu quero dizer para vocês é que o capital constante ele impacta mais no total de custos. ou seja, para eu conseguir ter uma taxa de lucro favorável, eu vou ter que sempre fazer uma relação matemática do meu gasto com trabalhadores e o meu gasto com as ferramentas e infraestrutura que eu uso para produzir. Mas, para ficar mais gostoso e mais legal, eu deixo agora com a professora Ilana para esclarecer isso. Professora, é todo seu. E é isso mesmo que ele falou. Se a gente gasta mais com máquina, quanto maior o gasto do capital constante que são as máquinas em relação à mão de obra, a nossa taxa de lucro aí será menor. E eu vou provar isso por números. Eu fiz aí uma simulação de duas situações para vocês entrarem aí no esquema matemático, no esquema contábil, é isso, né? Contábil, é isso mesmo. No esquema contábil da coisa. Eu acho que é nada mais claro do que a gente ver os números, ver ali no papel e aí vocês vão, exatamente o que está escrito aí, vocês vão ver nos números, é isso, né? Perfeito. Vamos lá então para a próxima tela. O que é que eu coloco aqui? Por favor. Olha lá, está aqui. Então a gente tem aí, eu vou dar pelo menos uma explicaçãozinha e depois eu vou para a luz. Então a gente tem uma cafeteria, ela tem apenas um funcionário que ganha aí por volta de dois mil reais, a gente já vai colocar tudo isso na lousa, ela ganha por volta de dois mil reais e tem uma cafeteira, tem uma máquina aí que produz o café. Essa máquina, ela produz mil cafés por dia a seis reais e ela tem um custo também, ela tem um custo aí de manutenção de quinhentos reais, vou colocar tudo isso no papel. Então a mão de obra lá, a moça que serve o café e que faz a limpeza das xícaras, ela custa aí dois mil reais e a máquina custa em média aí quinhentos reais pro proprietário aí, que pode ser um autônomo, né? Você até falou em autônomo, né? Pro proprietário aí quinhentos reais. Eu vou colocar isso na lousa pra vocês verem aí e aí eu vou fazer a tabela aí, um balanço pra vocês verem. Só um toque rapidinho que eu achei legal você colocar. Que nem, ele tem uma cafeteria, ele trabalha, só que ele tem apenas um funcionário. Professor, eu posso chamar ele de capitalista? Se ele tem apenas um funcionário, ele não é um capitalista. Em termos sociológicos, a gente chama de pequeno burguês. Ele é um pequeno capitalista, né? Por quê? Porque o que ele explora de trabalho é, como que eu posso dizer assim, na composição geral, acaba se integrando muito mais com o trabalho dele do que o lucro é aferido a partir só da exploração da pessoa, porque é apenas um funcionário. Então, ele é um pequeno burguês. Continuando. E eu fiz só com o funcionário pras contas ficarem mais fáceis. Mas a gente pode multiplicar isso por funcionário. Vocês vão ver que a conta é praticamente a mesma. Vamos lá, então. Então, eu tenho uma cafeteria, então eu vou escrever aqui, ó. Situação 1. Primeira situação. O mês normal. Então, a cafeteria abre de segunda a sexta, das 8 às 17. Segunda a sexta, aí, das 8 às 17. Horário normal aí de uma cafeteria. Tem uma funcionária que gasta aí 2 mil reais, pensando no salário, o mínimo mais encargos, 2 mil reais aí. Essa funcionária aí custa para ele. A cafeteria produz mil cafés a 6 reais. 6 reais cada café. Qual vai ser o lucro em 22 dias úteis aí? Pensando que só vai ficar aberto aí com a segunda a sexta. Qual o lucro mês-dia, né? Que a gente tem aí. Porque a gente só tem 22 dias úteis funcionando. Como que a gente faz essa conta? Então, a gente tem que pegar aí os mil reais. Desculpa, os mil cafés. E multiplicar por 6 reais. E aí, eu vou ter aí em reais. Melhor pôr um ponto aqui. Para ficar mais fácil a visualização. Então, aí eu tenho 6 mil reais. E quantos dias? Como são dias úteis, a gente tem aí 22 dias. Me corrija se eu estiver errada aí, professor. Eu não. Eu só estou olhando aqui porque eu adoro café. É. Eu adoro café. E estou só imaginando se aqui é um café de coador ou é um café expresso. É, acho que é um expresso de máquina. Ah, é um expresso de máquina. E pensando que nessa cafeteria só tem um tipo de café que custa 6 reais. A gente não variou muito, senão a variação ia ficar muito... Bacana. E a gente não pode esquecer que por ser uma máquina expresso, né? São peças importadas. Então, o custo do capital variável acaba... Sem lugar. Variável não. Constante acaba sendo um pouco mais caro. Porque as máquinas de café expresso normalmente são italianas, não é isso? Inclusive a matéria-prima pode ser também. Até tem muitas variáveis, viu gente? Mas pode ser aí que o café, o pó de café seja até importado e seja um pouco mais caro. Enfim, a gente nem entrou nesse detalhe, né? Na hora de construir essas situações eu nem entrei nesse detalhe. Beleza, mas já me abriu o apetite. Continua. Vamos lá então. E aí a gente tem vezes 22, 132 mil é a receita. É o que entra. Mas só entra numa empresa? Claro que não. Então, também sai, a gente chama aí, nesse mundo contábil, de despesa. Então, a gente tem... Se a gente tem uma receita, a gente tem uma despesa aí. Espero não estar pegando nem a Kayane, nem a Yasmin aí. Espero não pegar vocês aí na hora da escrita. E a despesa que a gente tem é o custo da máquina. Custo mensal da máquina. Que é 500 reais. Eu vou até apagar aqui um pouquinho, ó. Apagar aqui. Só pra deixar a despesa do lado. E a gente tem o custo da máquina e custo... Então, vou colocar aqui, despesa. O custo da máquina é de 500 reais por mês. Isso é um custo fixo. A gente precisa dessa manutenção. A gente tem aí o funcionário. De 2 mil reais. E o que mais que a gente tem? A gente tem a infraestrutura, aluguel, luz... Que é o capital constante. Exatamente, que é o constante. A gente tem aí a infraestrutura de 3 mil reais. Lembrando aí, ó. O capital constante, a infra maiorzinho aí que o funcionário. Então, a gente tem aqui 5 mil e 500 de despesa. Certo? Fiz as contas certas, né? Pra gente saber qual o lucro, a gente tem que pegar a receita menos a despesa. Se a gente souber isso, a gente vai ter... Lembrando que tem N fatores aí. A gente pegou um mês e é só uma situação pedagógica e didática pra gente poder fazer isso na aula. Lembrando que tem um mundo de variáveis, né, professor? A receita menos a despesa vai ter a taxa de lucro. Vai ter o lucro aí. Então, a gente tem 132 menos 55. Na situação 1, a gente tem 132 mil menos 5.500, não é 55, 5.500. E a gente vai ter aí esse lucro que eu já fiz essas contas pra não precisar errar aqui. 126 mil, eu faço uma colinha. 126 mil é a situação 1, certo? Mas temos a situação 2. Na situação 2. Então, essa é a situação 1. Se quiser ir dar um print, que eu vou apagar essa tela pra fazer a situação 2. Podem dar o print aí. Como tá no YouTube, também dá pra pôr pausa, né? Pausa, né? Então, na situação 2, eu vou até fazer de roxinho. Na situação 2, a máquina de café quebrou. E a máquina de café quebrou. Foi um técnico lá e esse técnico fez o orçamento e disse que precisa ficar com a máquina 3 dias parada pra ele fazer o conserto. Ficando com a máquina 3 dias parada pra fazer o conserto, e o valor do conserto de 50 mil reais. A máquina não é uma máquina muito barata, como expôs aí o professor. Então, o conserto aí de 50 mil reais. Sendo que ela vai ficar 3 dias parada. 3 dias parada. Então, os meus 22 dias não são mais 22, agora são 19. Então, se eu produzo, vamos pensar aí na minha receita, né? Minha receita. Quanto eu vou ganhar aqui? Qual o meu lucro nesse mês aí, nessa situação 2? Qual o lucro na situação 2? Lembrando que o funcionário é o mesmo, tudo é igual, vai diminuir. Diminuir, né? A manutenção aí, a máquina que coisas acontecem. E ficou 3 dias parada, pra vocês verem aí como a receita e o humano aí interferem, né? A mão de obra humana interfere. Então, vamos lá. Então, eu tenho a receita. Eu vou pegar os... Ixi, peraí que eu me perdi agora, hein? Me perdi. Mil. Os mil cafés que eu sirvo, vezes os seis, dá 6 mil. Porém, no outro, foi 22 dias, que deu 132 mil. Agora, não são 22 dias, são 19 dias. Porque 3 ela ficou parada. 19 dias. Aí, vocês podem falar, ah, mas por que não fez no final de semana, já que a cafeteria não abre? Lembrando que se a empresa aí trabalha de final de semana, eles cobram também um adicional de final de semana. Então, vamos pensar que esse é o valor aí de dias úteis mesmo. A máquina ficou 3 dias parada. E 6 mil vezes 19, deu 114 mil. Já percebam que essa receita diminuiu bem, pensando que na situação 1, foi 132 mil. E na situação 2, o que entrou aí, foi 114. Significativamente, 3 dias da máquina parada é um valor alto. Concordo ou não? Concordo. E ainda tem a despesa do conserto. Aí, agora as despesas. Vou, para não entrar muito em detalhes, eu tenho 50 mil do conserto, 500 do mês, certo? E tem o funcionário, ele foi lá trabalhar. Se tinha ou não, né? Se tinha máquina ou não, eu tenho que pagar ele 2 mil. E tem a infraestrutura ainda. Opa, e infraestrutura de 3 mil também. Infraestrutura aí de 3 mil. Então, a despesa aqui, óbvio que aumentou, né? Então, a gente tem 55 mil e 500 de despesa. E se eu pegar esse menos esse, que é a receita, menos a despesa, para me mostrar para vocês quanto eu ganho, né? Que é o meu lucrinho aí. Vai dar um valor de 58 mil e 500, por conta de um mês para outro. Pensando aí no proprietário, né? Isso é um valor significativo. E o que foi muito legal que a professora trouxe aqui foi a questão das variáveis. Porque quando a gente vai para um empreendimento, por mais que a gente esteja aqui fazendo uma conta padronizada, mais simples, apenas para ilustrar essas relações de capital constante, capital variável, a gente nunca pode esquecer de tudo aquilo que pode acontecer, que sai daquilo que a gente planejou e que impacta diretamente, muitas vezes, na receita, mas principalmente nas despesas. Obrigado, professora. A gente só vai terminar aqui a aula rapidinho. Vamos continuar falando aqui. Olha lá. A gente está falando de capitalismo na quarta revolução industrial. E reparem, olha aqui, olha que interessante. Antes a riqueza, professora, vinha do capital, da terra, do trabalho, do maquinário. Mas quando a gente entra aqui no pós-capitalismo, acontece um fato interessante. Segundo os maiores especialistas, a riqueza agora vem de onde? De dados, de fluxos e de conhecimento. Sabe o que é curioso, professora? As maiores empresas do mundo trabalham com isso. Pensa na Microsoft, pensa na Google, pensa na Amazon, pensa na Apple. Você percebeu? Sempre. Nenhuma das grandes, gigantescas empresas do planeta hoje, que são aquelas que têm os maiores ativos do mundo, elas em si não produzem nada a não ser trabalhar com dados, fluxos e conhecimento. E olha também outra grande característica do pós-capitalismo. Está lá no LED. O mercado financeiro. O investimento no mercado financeiro, muitas vezes, é mais atrativo, rende mais do que você colocar na produção que gera emprego. Porque o que se paga de juros hoje, muitas vezes tem uma liquidez maior do que aquela continha que deu na taxa de lucro que a professora tão brilhantemente explicou. Estamos chegando ao fim, Ilana. Manda um tchau para a galera. Obrigada, gente. Não esquece de avaliar nossa aula. Estamos aí, né, professor? Me chama que eu venho. Opa! Tem alguns slides que faltaram, mas o importante é que o professor parceiro trabalhe isso com os alunos. Avaliem a aula e eu estou ansioso para a próxima, viu, Ilana? Tchau, gente. Tchau. Obrigada, pessoal. Obrigado, tudo de bom.